Gente, é o seguinte, muita gente tá perguntando aí do que que eu trabalho, né? Então eu vou fazer um breve relato aqui também pra falar pra vocês de... É um... bem breve. Eu trabalhei 15 anos fora na área da construção civil. Dentre esse tempo, eu nunca tive carro, eu nunca fiz bagunça e nunca esbanjei dinheiro. O que que eu fiz? Eu peguei e comecei a construir casas de aluguel. Fiz algumas casas pra vender, com isso consegui um dinheirinho. E algumas pessoas perguntam o que que eu faço, o que que eu não faço. Então hoje eu tenho meus aluguel, tenho alguns investimentos. E pra ajudar meus pais, eu peguei duas casas que eu construí. Que era um... É ele chorou. Eu vou chorar também. Mas ele fala que eu tô chorando. Eu peguei duas casas e hoje eles pegam esse aluguel pra pagar o convênio. Então assim, eu não tenho muito. Mas o pouco que a gente tem, a gente divide entre nós, tá? Então, algumas pessoas que criticam nós... Eu quero tentar levar... A gente quer tentar levar alegria, né? Pro lar. Mas tem muita gente ruim na internet. Então, eu tô vindo aqui, não é dando uma explicação, uma satisfação. É pras pessoas que são de má com a vida, saber que a gente aqui, a gente trabalha sim. Hoje a gente tem loja online, a gente fez uma parceria com a Rebeca, tá? A gente... Cada um faz uma coisa. A Rebeca, ela trabalha bastante, ela compra. A Isabela, a gente... A Isabela também compra. A gente trabalha na parte administrativa. Então, uma empresa é separada. Cada um tem os seus afazeres, né? Então, eu quero falar pra vocês que o pouco que eu construí, eu divido com todos, né? Construiu o mundo. É, a gente... Eu construí... Hoje, graças a Deus, eu tenho casas de aluguel, eu tenho investimento. Eu perfei. Eu tenho... A gente tem o Toque da Bela e outras coisas. E você teve o seu primeiro carro, né, Gui? E o meu primeiro carro, aquele carro, aquela BMW... Foi o primeiro carro. Foi o meu primeiro carro. Com 32 anos, eu tive o meu primeiro carro, tá? Que é o meu sonho de 18 anos. Então, você passou mais de 15 anos pra mim ter o primeiro carro. Então, assim... O que que eu fiz? Eu não fui pra balada, eu não saí, eu não gastei dinheiro à toa. O dinheiro que eu peguei, eu construí. E hoje eu ajudo com o pouco que eu tenho eles. Então, é isso.